Eu teria adorado ser mosca para estar naquele jantar do Presidente da República com alguns dos membros do Supremo Tribunal Federal, porque com certeza se tratou desse assunto. A única maneira de que o governo não se exponha com um assunto desse é que o STF break. Não tem outra opção. E tem outra situação que não está sendo muito bem avaliada pelo PT, me parece. Porque, em tanto, temos todas essas discussões, pegue das drogas, questões do arcabouço fiscal que não será cumprido. Ou seja, todas são notícias negativas para o governo, pelo menos por enquanto. Projetos que não vingam, programas que têm um nome muito bonito, mas que não saem do papel. O presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está viajando o país inteiro com muita gente que vai seguindo atrás e a campanha para os precandidatos que estão vinculados com ele para as eleições. Então, em tanto, o governo se preocupa pela articulação, por isso, por aquilo, não vejo que tenha gente do PT encarregado de dizer gente, peraí, o outro lado está fazendo muita campanha e a gente não está acompanhando. E as eleições, bem, então você tem uma articulação de muita gente na rua empurrada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro que acompanha os candidatos de cada uma das cidades, são muitas. E, pelo outro lado, o governo que tem que pegar pênalti atrás de pênalti vendo como que consiga resolver as questões. A situação dos candidatos do PT, da esquerda em geral, para essas eleições, se não começarem a trabalhar, vai ter grande dificuldade para resultados bons. Obrigado.